Eu já rastreei, aí já disse que tá aqui em Monseró, só preciso o local exato. Aí eu tava pensando aqui, Obama tá rastrando a ligação do Brasil. Sim, aí o que que tem com isso? A ligação tudinha. Sim. Eu tenho o número dele aqui, ó. E por que você não fala com ele? Eu não sei falar inglês, mãe. Barack Obama. Tá aí. Liga, ah, fala aí com ele. Sim, aí o Obama vai dizer o que é a mim. A senhora diz, ei, faça um favor pra mim. Hello? Michelle? Que Michelle? Não é o Obama? É esposa dele, menino. Ah, tá. Mais um favor. Mais um favor. Você vai rastreejar. É, lá, você. Eu vou rastreejar o menino aqui, mas falou. Já. 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 Já, não. Já, blá, blá. Já. Certo. Tá bom, mãe. Tá bom, tchau. E aí, é internacional, ligação. Te valeu, Obama. E aí, ele disse o quê? Um bocado de coisa. O quê, assim? É, o verso. Mãe. Se eu entender esse inglês, eu tinha falado com ele. Não, ele deu a entender que ia procurar, ajudar, eu procurar o que é dentão. Até que tempo? Não, ele não me disse o dia que começa e nem que vai terminar. Tá. Aí, dentou de quê? E era pra perguntar isso? Não. Ah, sabia. Sabia. E aí, diz o quê? Se inscreva no canal Meu Deus do céu Mãe disse que tinha que resolver um problema de Júlia E deu esse aparelho aqui dizendo que Eu ia rastrear a ligação de KK Mas está certo Nossa, cara de mãe Será que ela O que é que ela anda rastreando com isso aqui? Mãe está muito espertinha para o meu gosto Acho que é assim E agora liga Até agora Bota o celular em cima, parece E agora dá certo Como eu fiquei bonito Aí já dá para arrumar um acompanhinho Acho que aqui dá certo Carinha afimzão Reservado Olá, baby O que procuras na net? Hum, baby Caiu na minha Oi Carinha afimzão Ah, eu vou direto ao assunto Eu pago bem Uhum Está disponível agora? Pronto Você tem pré-forto, né? Ok Me procura aqui no Eros Motel Isso Eu estou no 706 É Você chega na recepção Que a menina libera a entrada Ok Tchau É hoje Ele está marcando esquema com o boyzinho Mas rapaz Eu vou lá Eu vou lá agora Moça Pois não, senhor Tem? Já tem um rapaz me esperando Quarto Quarto 706 Só um momento Oi Já chegou Pode mandar entrar Tudo bem Vou mandar entrar Hum Ok Obrigado Você Descobrir Não Você que paga a honra É pior do que essa aí Viu E eu nem saio E você está fazendo o que aqui? Estou fazendo o que aqui? Eu falei com você nesse santo No telefone Não reconheci só Não Não falou comigo não Eu escutei tudo Por isso que eu vim aqui Por isso que eu vim aqui Fingi que era o cara que você está esperando Você tem dinheiro para bancar um quarto desse? Você tem dinheiro de onde para bancar um quarto desse, hein? Diga aí Você é meu irmão Se não for Se não for Você tem que dar um carro Sim É uma coisa séria Para lhe propor O que? Vamos gastar o dinheiro dela Meia-meia Metade e metade Metade e metade não Na verdade eu lhe dou 40% Porque eu já gastei 10% 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 Eu já gastei 10%